Olha aí, tiveram duas ocorrências de tráfico ontem à tarde em Pouso Alegre, no sul de Minas. O primeiro foi num bar, onde o suspeito Wilson de Souza Rezende, de 31 anos, tentou fugir ao ver a polícia. Com ele estavam 175 papelotes de cocaína, um celular e dinheiro. O criminoso confessou ser o dono da droga. A outra ocorrência foi no bairro São Geraldo, onde Gabriel Ribeiro da Cruz, de 18 anos, foi preso. Ele disse à polícia que é dependente químico. Com ele foram encontradas 43 porções de craque. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia de Pouso Alegre. O cara vai falar que é usuário de droga com 43 pedras de craque e vai pitar pedra de craque até sair sangue no ouvido. Pelo amor de Deus, craquento!